Dois Dedos de Conversa Todos os dias Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados Na Alvor FM As novas instalações da Escola de Hotelaria e Turismo de Portimão Foram inauguradas no passado dia 23 de janeiro Em que esteve presente a doutora Isilda Gomes Presidente do município de Portimão Que confessou estar a viver um dia muito feliz Com a abertura deste espaço totalmente remodelado Os recursos humanos têm que ser recursos humanos bem formados Têm que ser recursos humanos bem preparados Para sermos um território competitivo Porque o que eu costumo dizer é que Hotéis há muito no mundo Cidades bonitas também há Sendo a nossa a mais bonita delas todas Mas também há Agora o que nos pode distinguir dos restantes territórios É a qualidade do serviço prestado E eu vou dizer-vos, vou contar-vos uma inconferência Há dias, há umas semanas Quando vinha de Bruxelas Fui comprar uns fomes no aeroporto de Bruxelas E vejo um senhor com umas barbas Que foi quem me atendeu E perguntou-me se eu era espanhola Ele disse Não, eu sou portuguesa E ele disse Ah, eu conheço Portugal Ah, conhece? Então o quê? Faro Eu disse Ah, eu sou de Portimão Ah, não, mas eu conheço é Portimão Ah, é? Então como é que conhece Portimão? Ah, porque vou para lá fazer o turismo de mergulho E eu perguntei Então lhe gosta? E a resposta dele foi Gosto, adoro o Algarve Adoro o Portimão E o que mais gosto É a forma como as pessoas nos tratam A forma como as pessoas nos acariam E, naturalmente, a comida A gastronomia é fantástica Eu disse Olha, isto são duas razões Que, de facto, nos devem levar A continuar a defender este território Porque, de facto, também No momento em que Digamos, o turismo também está globalizado Temos que manter As nossas especificidades E temos que manter Aquilo que são as nossas tradições E por isso eu conto com A escola de doutoraria Hoje, que estamos aqui a inaugurar Para também fazer com que as pessoas Se orgulhem Das suas tradições gastronómicas E não as esqueçam Porque nós temos Da melhor comida Da melhor gastronomia Que podemos encontrar no país Muitas vezes dizem Ai, é o peixe grelhado Peixe grelhado Não é qualquer pessoa que sabe grelhar o peixe Mas aqui sabem grelhar um bom peixe Mas para além do peixe grelhado Temos uma panóplia De refeições que podemos oferecer Que, de facto, nos orgulham E é por isso que nós temos que manter As nossas tradições E eu espero que a escola de doutoraria Para além, certamente, de preparar A outro cuisine Mas que não se esqueça Das tradições E até recriá-las Porque não recriá-las Aliás, nós na área da Sardinha Já estamos habituados a ver Várias recriações da Sardinha Nós somos a capital da Sardinha E isso ninguém nos tira Aliás, temos um festival Exclusivamente dedicado à Sardinha Por isso, Sr. Ministro Sr. Secretário de Estado Este era um sonho De há muito tempo, de 2016 Eu já nem sabia Já me tinha esquecido Porque já lá vão tantos anos Que começámos a trabalhar Neste empreendimento Que já me tinha esquecido Agora, há uma coisa Que fica bem clara Primeiro Naturalmente Estar aqui o Sr. Ministro E o Sr. Secretário de Estado Revela a importância Que dão ao turismo agora E neste momento Quando falamos em turismo Temos também que ter a capacidade De encontrar Diversas formas de turismo E de construir Diversas formas de turismo Desde o turismo gastronómico Até ao turismo De mergulho Que nós temos aqui Não sei se o Sr. Ministro conhece Mas é uma coisa Muito conhecida A nível da Europa Porque hoje em dia O turismo de sol e praia Também já não é tudo Já não representa tudo As próprias famílias Já precisam de mais E é uma coisa também Que usa o orgulho Em Portimão É que Portimão É um turismo de famílias E isso é bom Isso significa Que nós temos aqui Um bom acolhimento E quem diz Portimão Naturalmente Está ali o meu colega De Lagoa E se é bom Para Portimão É bom para Lagoa Aliás Esta escola Vai servir o Barbavento Esta escola Vai dar resposta Ao Barbavento Ao Agravir E aqui Certamente Será muito mais fácil Que haja Uma saída Profissional Para os nossos jovens Que escolham Esta área E sobretudo Uma saída profissional De qualidade E que os próprios Empresários Reconheçam E se calhar Subam um bocadinho Os valores Que pagam Mensalmente Aos trabalhadores É preciso também Haver aqui Digamos Alguma Justiça social E ajudar E fazer Com que os nossos Trabalhadores Estejam um pouco Acima Eu não digo Um pouco Eu diria até Muito acima Daquilo que é O ordenado mínimo Porque de facto Trabalhar na hotelaria Não é fácil Com turnos Trabalhar à noite Trabalhar muitas horas Consecutivas Com muita gente E por isso Senhor Ministro Senhor Secretário De Estado Hoje é um dia Muito feliz Eu vim aqui Quando era Governadora civil Visitar O estabelecimento Prisional E falar Com os cidadãos Que estavam aqui Detidos E hoje é uma felicidade Voltar a entrar aqui E entrar numa casa De portas abertas E sobretudo De portas abertas Para a comunidade Para a comunidade Porque os jovens Que se formarem aqui Naturalmente Que vão ser Bons trabalhadores Vão trabalhar aqui Nos nossos hotéis Aliás Quando os encontro Costumo dizer-lhes Que terei muito gosto Em encontrá-los Aí nos nossos hotéis Nos nossos bares Nos nossos restaurantes E já agora Fica aquilo que digo também É que Pessoas como eu Também possam ter Possibilidade de vir aqui Aprender a fazer Alguma coisa melhor Do que aquilo Que estamos habituados Portanto Pedro Moreira Ficas com esta incumbência Faz favor Também de fazer aqui Uns upgrades Para quem já está Na cozinha há muitos anos Mas também precisa De aprender coisas novas A Presidente do Município De Portimão Na inauguração Das novas instalações Da Escola de Turismo E Hotelaria de Portimão Dois Dedos de Conversa Todos os dias Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica de João Figueiras E convidados Na Alvor FM